Sávio não dormiu à noite, ainda está com os olhos vermelhos e olha que ele nem aproveitou o carnaval. A insônia do estudante tem a ver com a preparação para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. A gente larga o carnaval agora para futuramente a gente poder curtir em outros lugares, outros lugares melhores, com, sei lá, fazendo coisas mais divertidas. A Patrícia está no mesmo ritmo. Ela trabalhava na área administrativa de uma empresa de telefonia, mas saiu para se dedicar ao sonho do emprego público. Ela estuda há um ano e acredita que todo o esforço vai valer a pena. Quando os meus concorrentes, alguns deles estão descansando ou então curtindo o carnaval, eu estou aqui na minha luta do meu sonho, na conquista do meu sonho. No total serão 80 horas, o que equivale a um mês de estudos. Aqui, os 150 alunos estudam sem parar para os concursos da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil de Goiás e Minas Gerais, Saniago e até da Polícia Militar do Tocantins e do Distrito Federal. O Ilha tem só 19 anos e também não quis saber de carnaval. Ele foi aprovado no último concurso do Tribunal Regional Federal, mas ainda não está satisfeito. Agora, ele quer uma vaga na Polícia Militar do Tocantins. Tem uma frase que eu vejo que fala que o sucesso paga o preço e sobra o troco. O sucesso paga o preço, tudo isso, todo o esforço, todo o estudo. Depois, futuramente, eu vou ser recompensado, se Deus quiser. E quando o sono ou a preguiça tomam conta? Essa turma tem um jeitinho para espantar esses vilões. Um, dois, três! 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 Um, dois, três!